Vamos ver como é que é, se liga Aqui é federal Se liga, se liga Olha o que eu vi aqui, se liga Vocês vão ver o que eu vi aqui Deixa eu ver aqui, eu vou pegar Vê só, se liga Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Será se eu atropelo? Será se eu consigo atropelar? Não consegue não, mano Olha lá Xão veloz Olha lá 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 Bora Olha lá 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?